Música Durante todo o mês de dezembro, a Casa da Cultura da América Latina exibe 16 filmes em homenagem ao artista Grande Otelo. Se estivesse vivo, em 2015 teria completado 100 anos. As sessões são realizadas ao meio-dia e meia e às 3 da tarde. A entrada aqui é gratuita. Mais informações você confere no site da Cal. Eu sou Gabriele Freire e esse foi mais um Informe UNB. Continuem ligados na nossa programação.